E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Estamos de volta família, Nina Barbosa no nosso programa Vem pra cá Nina Barbosa, música nova, ei, bem-vinda Quando faz amor, se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre Isso é amor, uma doce mentira Oh baby, mas quando estressou Se morde de amor Rolando na cama, me chamou o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus é não É mais a grande surpresa Viver assim A se morder de amor Quando faz amor, se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim? Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre Isso é amor, uma doce mentira Oh baby, mas quando estressou Se morde de amor Rolando na cama, me chamou o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Eu não quero tocar em você, oh baby Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco E fazer seu jogo vai me deixar louco Obrigada, meu amigo Tato, um dia de amor Show de bola Obrigada, tanto eu queria pedir a tua permissão Para a gente divulgar Todos sabem que temos show no nosso espaço Vamos levar você e as Tatete Fazer aquele show A gente voltou a fazer show A gente fez um show na cidade de Capistrano Foi um sucesso, graças a Deus Tato Júnior, Tatete, Bartô Galeno E Chapéu de Coru Pronto, foi lotação Tato Júnior, As Tatete e Forró de Niná Com a Nina Barbosa Todo sábado a gente está lá E sábado agora nós vamos estar com Forró do Caqueado Nina Barbosa, Forró do Caqueado Queria mandar um abraço também Eu vim de Uber hoje para cá Meu parceiro está viajando E os meninos falaram assim Nina, manda um alô para a galera dos aplicativos Eles vão ligar Todos vão ligar para todos Beijo para vocês, meus amores Beleza Nina, fica só um pouquinho aqui do meu lado Deixa eu falar aqui com o César Calçada Ele tem um recadinho Aí, César Calçado Você quer falar alguma coisa sobre o que você gostaria de falar aí, querido? É isso aí, Tato É só informando que trouxemos aqui dois calçados Mas foi para a Nina Barbosa? Hoje não, hoje não Hoje não, só depois Mas depois vai vir para ela Com certeza Olha, as botas dele é lindas as botas que as meninas estão usando Linda, linda, linda Trouxemos aqui um para a Jéssica Essa preta aqui Para quem é essa aí? É só para mostrar? É da Jéssica É da Jéssica Vixe, vai entrar Essa é da Jéssica Olha a Nina Mas está, deixa eu mostrar aqui, Jéssica Para a Nina, por favor Está linda essa Olha, Jéssica, que lúcio É lindíssima É lindíssima Isso é um lúcio, César Calçada É linda a sua bota, viu? Lindíssima Quando a gente ganha um presente, o que é que a gente fala? Obrigada Maravilha, viu? E tem essa aqui, Tato, da Jujuba de morango Da Jujuba, essa aqui? Jujuba Jujuba Mas, Jujuba Mas, Jujuba Quando a gente ganha um presente, o que é que a gente fala? Muito obrigada, César Calçados Ah, essa daqui também é César Calçados César Calçados César Calçados Todas as minhas botas são César Calçados Maravilha, viu? Tem essa aqui também, da esposa do Queiroz Parente Do Queiroz Parente, também está linda Mostra aí, Queiroz Está linda, viu? Show demais, né, Nina? Show mesmo E vamos divulgar aqui nossos contatos Fique à vontade, querido O nosso WhatsApp é o 859-8140-7473 O nosso Instagram é o arroba César Anderlane Calçados Oficial E o nosso Facebook, César Vieira Ô, César, você sabe quantos pares de sapato tem na minha casa, da sua marca aí? Oito pares já Oito pares Oito que eu ganhei de você, viu? Muito obrigado, viu? Sabe? Eu queria aproveitar aqui e mandar uns alunos bem rapidinho É rapidão Vai Eu quero mandar um alô todo especial para toda a família Vieira De Anínguez Horizonte Anselmo Cantor, que é meu irmão, vocalista do Forró Chapéu de Couro E para a família Nogueira, no bairro de Guanabara, em Fortaleza Beleza Olha, depois eu quero que você consiga um sapato bem bonito Para o nosso presidente, Possidão de Peixoto Tá bom, a gente consegue sim Você naquele dia, você já presenteou ele com um sapato lindo Mas, se o aniversário dele agora é dia 24 de maio Se possível for, né? Dia 24 Nós iremos conversar amanhã, viu? É, beleza Tá bom? Tá bom? Você me chama lá no WhatsApp e a gente conversa Tá, a gente combina Beleza, viu? Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo Só agradecer mais uma vez pelo convite Muito bom receber você aqui, querido Obrigado Somos parceiros Nina Vamos divulgar mais uma vez o seu Instagram, querida Então, Nina Barbosa Oficial e Nina 1 Barbosa A gente tá lá com a nossa agenda, nossos vídeos A agenda das nossas festas, todas estão lá E Nina Barbosa Poderosa Toda sexta-feira nós temos uma live que tá o maior sucesso Meio-dia, né? A gente nunca começa meio-dia, não é? Mas a gente chega lá Você já imaginou a gente lá no Ninos Buffet Tato Júnior e Tatetes lá fazer um grande show Vai ser um tarrabofato daqueles Vai ser bom demais, né? Vai ser show, vai ser toque Galera masculina, menino, vai ficar De água na boca Vamos cantar mais uma Bora rochar Vamos lá Vamos lá, Arthur Homenagem a uma grande cantora, você vai ouvir Bora, meninas Ah, se eu fosse você Não tomaria essa decisão Pode depois ter que sofrer Curte sozinho uma desilusão Ah, se eu fosse você Tudo faria pra não lhe perder Acontece que eu sou eu Não sou eu quem vai sofrer Foi você quem me perdeu Tanto eu falei Abre os olhos, meu amor Vendo tal situação Juro dói meu coração Sinto pena de você E o tanto de mim Conseguiu me derrubar Vou vencer se Deus quiser Pois eu sou muito mulher Pra saber me levantar Ah, se eu fosse você Não tomaria essa decisão Pra depois se arrepender Curte sozinho uma desilusão Ah, se eu fosse você Tudo faria pra não lhe perder Acontece que eu sou eu Não sou eu quem vai sofrer Foi você quem me perdeu Tanto eu falei Abre os olhos, meu amor Vendo tal situação Juro dói meu coração Sinto pena de você E o tanto de mim Conseguiu me derrubar Vou vencer se Deus quiser Pois eu sou muito mulher Pra saber me levantar Aí, Nina Barbosa Muito obrigado, querida Leva um abraço Valeu muito Mas o nosso show não para Continua, família Essa garota Esteve no programa do Rodrigo Faro Fez muito sucesso E hoje vem mais uma vez Se apresentar no nosso programa Juliana Freire Vem pra cá, querida Solta, maestro Bem-vinda, viu, Juliana Juliana Freire É claro que eu quero você Mas ninguém pode saber Fica tão complicado Eu tão novinha Arranjar namorado Deixa combinado assim Depois da aula A gente vai se encontrar Tu me leva pra um lugarzinho Só cuidado pra não se apaixonar Você diz assim Namora comigo Eu tô estudando Vai com calma, menino Você diz assim Namora comigo Eu tô estudando Vai com calma, menino Vai com calma, menino Porque se apaixonar É claro que eu quero você Mas ninguém pode saber Fica tão complicado Eu tão novinha Arranjar namorado Fica combinado assim Depois da aula A gente vai se encontrar Tu me leva pra um lugarzinho Só cuidado pra não se apaixonar Você diz assim Namora comigo Eu tô estudando Vai com calma, menino Você diz assim Namora comigo Eu tô estudando Vai com calma, menino Juliana Freire Tudo bom, Juliana Freire? Tudo bem, graças a Deus Isso vozerão, menina Muito obrigada Acompanho você lá no Instagram Ai, muito obrigada Que satisfação Sou fã dessa voz maravilhosa Eu que sou fã Super talentosa Quero mandar um abraço para Quero agradecer o pessoal Da Secretaria de Cultura Da cidade do Acaraú Edson Brandão E Juliana Freire Você, né? É Tá bom? O Edson Brandão Ela é da Prefeitura Secretaria Sempre lhe ajuda Quando você vem aqui Sim Transporte Mais outras coisas, né? Um abraço para eles lá Pessoal bacana demais E o seu Instagram, querida? O meu Instagram é julianafreire.oficial É verdade que você fez Claro que é verdade Você fez o programa do Rodrigo Faro Sim Você saiu super bem Você pode, por gentileza Para a família estar pedindo Um pouquinho de qualquer música na capela Só um pouquinho, entendeu? Só um pouquinho Canta Só um pouquinho Para a família Como é que você foi embora Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Tá ótimo É porque você é tão talentosa Tem uma voz tão bacana Tão melodiosa Que tem pessoas que às vezes Será que é essa criança Que está cantando isso? Muito obrigada Tão novinha Com tanto talento Deixa eu mandar aqui um abraço Para o Salão de Beleza Alice Martins Que na UDOTA Ele cuida O Salão de Beleza Cuida da nossa bailarina Que é a Chirlene Citurini O Padre Valdivino 1899 Não é isso? Senhor Martins Você está linda, viu? Parabéns Pois é Quer divulgar mais alguma coisa? Você vai cantar mais um sucesso, viu? Quero agradecer pela oportunidade Primeiramente a Deus A você também pelo convite É sempre uma satisfação Estar aqui no seu programa Toda vez que você canta aqui No nosso programa A audiência vai lá para cima, viu? Você é super talentosa, viu? E é sempre uma satisfação Vim aqui, tá bom? Muito obrigada E é isso aí Vocês podem me acompanhar Pelo meu Instagram JulianaFreire.oficial E lá pelo meu canal do YouTube Também, Juliana Freire Quer mandar um beijo para sua mamãe? Um beijo, mãe Um beijo também para o meu tio Sérgio Para a minha família que está aqui Muito obrigada E é isso aí Um beijo Valeu Vamos cantar Solta, maestro Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, 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 e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar no rosto E eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de não, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Isso é Juliana Freire Muito obrigada Juliana Freire, leva um abraço querida Vai com Deus Um show pras tatetes, maestro Vou mostrar que eu sou tigrão Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou aparar pela viola Assim, assim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela, matela Matelo, matelão Levante a mãozinha Na palma da mão Apoio Cultural Em HS Baterias Você conta com um completo estoque de baterias Para automóveis nacionais e importados Para motos náuticos e também para caminhões Temos baterias especiais para computadores e placas solares Tem pneu e troca de óleo Nossos consultores são treinados para indicar a bateria correta para o seu carro HHS Baterias Fortaleza e Maracanau Entregamos também em cidades vizinhas 3467-0129 Zap 9 8885-1404 Arroba HHS Baterias Fortaleza HHS Baterias É mais força para o seu carro Mercadinho Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991-652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui No Mercadinho Monte Frios JCBC Galvanoplastia Galvanização de ferragens em geral Cromagem de peças decorativas Para choque de picapes E peças de motos Fale com Jean Carlos Rua Setembrina 263 Conjunto Esperança Telefone 859-8888-1811 Você quer trocar, financiar ou adquirir o seu carro zero quilômetro? Venha para Aquinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços e as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482-0353 Ou 99102-3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Você vai participar do evento? Precisa de uma roupa elegante? Venha para a Diebe Noivas Aqui temos todos os tipos de ternos e vestidos de noivas Para você escolher Satisfação e elegância Tudo em um só lugar Vila Manuel Sátiro Rua Fernando Farias de Melo 990 Diebe Noivas Montese Rua Alberto Magno 271 Via do Terno Montese Rua Alberto Magno 382 Vidraçaria Cacimiro O Rei do Portão e Basculantes Há 36 anos no mercado Trabalhamos com janelas em alumínio Cortinas de vidro Portas e portões automáticos Corrimões Guarda-corpo Estrutura metálica em geral Tudo em alumínios Vidros e aço inox Fones 85992718452 E 8599668492 Nosso Instagram Arroba vidraçaria.cacimiro Na Boris é assim Compre um óculos de grau E ganhe um óculos de sol É isso mesmo Compre um óculos de grau E ganhe um lindo óculos de sol Então, bora na Boris, bora! 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 Beleza, beleza, beleza! Apresento a vocês Parlumin Parlumin está no mercado há 14 anos Fabricamos produtos de alta qualidade Alumínios e aramados Temos churrasqueiras, grelhas, parrilhas Espetos, frigideiras, pifeteiras Panelas e suporte multiuso Isso é Parlumin Fabricada em alumínio fundido Acompanhado grelha em aço cromado Prática e portátil Grelha de fácil limpeza Economia de carvão E ainda tem a opção de abarco Que proporciona mais sabor e macio do churrasco Churrasqueira Parlumin tem o diferencial Beleza, beleza, beleza! Atenção lojistas Quer adquirir nosso produto? Entre em contato com o nosso comercial Através do telefone 859-8662-7578 Ou então vai no Instagram Arroba Parlumin Vamos falar da automecânica O Lourinho Tudo em direção hidráulica Nacionais e importados Isso mesmo, Tato O Lourinho da Hidráulica funciona há mais de 20 anos No mercado da hidráulica Você não precisa procurar Aqui ele cobre qualquer orçamento Eu estou aqui com o Lourinho da Hidráulica O homem é o rei da hidráulica em Fortaleza Vamos conhecer agora os serviços que o Lourinho oferece Lourinho, me mostra aqui as peças que você trabalha aqui na sua loja Aqui no Lourinho da Direção Hidráulica É uma empresa diferenciada com qualidade e segurança para os nossos clientes Trabalhamos com peças originais de seguradora Com peça recuperada E temos peça nova também com garantia aqui para os nossos clientes Cuida, traz para cá Venha fazer seu orçamento sem compromisso Uma equipe treinada e diferenciada Venha! R. Miller Home Center Material para sua construção A loja que você encontra tudo em um só lugar Atendemos em toda a região metropolitana E em maciço de Baturité Matriz em Pacatuba Filial em Baturité R. Miller Home Center Temos também transportes e locações Aluguel de máquinas, munque e caçambas R. Miller Home Center R. Miller Home Center Financiamos por todos os bancos Com as menores taxas do mercado Em até 60 meses E aprovação imediata Recebemos também o seu veículo seminovo Na troca com troco Pensou em vender ou trocar seu carro? Venha para Brisa Automóveis No Auto Shopping José Bastos Loja 39 Abrida José Bastos 4.748 Bairro Damas Telefone 85-3482-0820 WhatsApp 859-8905-9563 Brisa Automóveis E vai ser só love com você